Não cometa esses erros financeiros para 2024. O erro número 1 é você não ter um controle financeiro. Zero controle financeiro, com certeza você vai ficar 2024 no vermelho. Segundo erro, falta de uma reserva de emergência. Qualquer circunstância que acontecer, você vai ter que recorrer a um empréstimo e vai ficar mais endividado. Terceiro erro, não definir metas claras, objetivos financeiros que você queira conquistar. Sair das dívidas, investimentos, sonhos, não definir essas metas vai fazer você falhar em 2024. Quarto erro, não fazer investimento nenhum. Continua não investindo que você vai ver como vai terminar o ano, vai terminar pior do que 2023. Então não comece esse erro, faça investimento. E o quinto pior erro é continuar nas dívidas, não começar um processo de sair das dívidas. Começar a remover, eliminar dívida, dívida, tenha isso como uma meta em 2024. Gostou dessa dica? Então me segue aí, me segue aí para você ter um 2024 diferente.